Beleza, Matheus, estamos aqui hoje no Diamonds para tentar a Sword, agora vamos começar assim com 33, deu ruim de novo, meu Deus, 33, beleza, recuperamos, tá, deu ruim, mano, o problema é que... Ah, velho, de novo. Não dá muita agonia, mas eu juro que eu fico olhando mais para esse daqui do que para... O engraçado é o somzinho, velho, que faz. É igual plinco, tipo assim, você fica aqui só querendo ouvir o somzinho. Mano, agora... E na falência, né? Exatamente, isso que eu estou vendo. O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Tá, galera, passando aqui rapidinho para avisar para vocês que novos usuários na Stake podem vir aqui em configurações, ofertas e digitar o código. GGM-62 em até 24 horas após o cadastro. Com isso, você vai desbloquear os benefícios VIPs e receber parte de todas as suas apostas de volta e muito mais. Valeu? Agora vamos voltar para o vídeo. Ah, a gente ainda está no prejuízo. Agora a gente está mais no prejuízo ainda. Agora nem se fala. Agora nem se fala. Holy shit! Holy shit! Caralho! Porra! Vamos dormir. Pode dormir já. Mano, já pensou se fizesse 50x? Não, se fizesse 50x aí já podia fichar o vídeo, meu filho. Não, peraí que minha casa não caiu ainda. Milionário. Peraí, peraí. Quanto que ia dar? Passa ali, só para ver uma coisa. Puta que pariu. Olha, que isso, velho. Não, não, não. Dá para finalizar com mil. Não dá porque tem dois minutos de vídeo. Vamos jogar com calma. Qualquer coisa você me xinou. Motorzinho, calma aí, calma aí. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidão. Puta que pariu, velho. Meu Deus. Mano, a minha casa, tipo, até agora eu não raciocinei direito. Foi uma puta multiplicador? Não, mas tipo, mano, eu já estava pronto para, tipo, ir dormir triste. Mas, caramba. Bora jogar com calma agora, vai. Bora tentar manter acima dos 900. 900 não é ruim não, né? Estava falando para você finalizar justamente por, não sei, velho. Medo. Então, bora de 8 em 8. Vou tentar jogar suave agora. Nossa, mas... Ok, e o Sinistake resolveu liberar a verba. Aí, do nada, nós... Pum, estamos com 900. Caraca aí. Ah, 15. Uh, uh. Uh. 30, se pagou, dobra. Ah, é. A teoria funciona só na teoria. Não, peraí, peraí. 30 não, 30 não. Vamos jogar na cama. Nossa, stop é 900. Mas, tem que ver uns 50 aí, velho. Mano, pior que eu estou buscando esses 50 há anos. Mano, eu já peguei com... Depois que eu baixei a mão e veio, velho. Tá, a gente entrou no Diamond na hora certa, teoricamente, né? Se souber parar, deu bom pra caramba. A pessoa fica iludida, aí ela se lasca sozinha e perde tudo. Será que é foda de queimar rodada no Diamond? Dizem que pode vir uns 50x do nada. Eu, 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 eu não costumo fazer isso, né? Mas você tá certo. Mas eu acho que Diamond não é pra queimar rodada. Será que tem gente que queima rodada no Diamond? Deve ter, né? Eu já fiz isso, velho. Eu fazia isso. É porque o Diamond... Tipo, você literalmente não... É, se bem que nada você vê. É, sei lá. Tá, agora veio muito loss. Beleza, não estamos saindo do lugar mais suave, eu acho. Não, peraí, ô jogo, eu não quis falar sair do lugar pra baixo. Eu quero sair do lugar pra cima. Tipo, vem uns 50x aqui. Beleza, multiplica. É isso, multiplica. Cliplica. Quase. Ai, a última. Será que eu multiplico? Não, 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 não. Vamos manter isso aqui, né? Pera pra diminuir, mas tudo bem. Beleza. Não, hein, Mimí? Nossa. Ai, eu clico que eu sou um coro. Uh! Nice. Eu juro que eu cliquei se querer, velho. Eu cliquei no embalo. Mano, vamos Mimí? Vamos Mimí. Ué, eu juro que... Vamos Mimí. O jogo não quer deixar o Mimí. Eu vou Mimí agora, jogo. Tchau pra cima. O Mimí? Quando pegar... Eu vou Mimí agora. Eu vou Mimí agora. Eu vou Mimí agora, jogo. É, agora eu vou Mimí mesmo. 55, a última. Ah, Mimí. Não, peraí. Sim, eu sou psicopata do saldo arredondado. Já perdi muita grana com isso. Um... Um... Aí do nada vem uns 50x. Mas, mano, não dá pra reclamar disso daqui, velho. A gente... Eu, né? É. A gente recuperou o prejuízo que eu tive no outro Diamond e ficamos suave. Tipo assim, mano... Foi na... Caralho, tá ótimo, velho. Chega de Diamonds. Chega por um bom tempo de Diamonds. Eu curto Diamonds, só que tipo... Mano, essa, essa aí foi foda, velho. Amimir, Metuzinho. Amimir. Valeu pelo vídeo. Muito obrigado pela participação. Quem curtiu, se puder deixar um like, se inscrever. Valeu, é nóis. Fui.